Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um pós-jogo aqui para o canal Desta vez entre Cruzeirão Cabuloso e a equipe da Juazeirense pela Copa do Brasil, terceira fase Onde o Cruzeiro acabou sendo eliminado, mas antes de começar mais esse pós-jogo aqui Deixa o seu like aqui porque vai fortalecer demais o canal, muita gente passa por aqui e não deixa o like E se inscreva se você está aqui no canal pela primeira vez ou se você não é inscrito ainda Se inscreva aqui porque vai me ajudar demais E me segue lá no Instagram, acabei de criar um perfil lá, é o primeiro link aqui na descrição Me segue lá também para dar essa moral lá também Mas bora lá para mais um pós-jogo galera Cruzeirão Cabuloso terminou a partida com três volantes, três zagueiros e os dois laterais Ou seja, tirando o goleiro, eram oito jogadores ali de defesa Isso com a partida em 0x0 Essas foram as substituições do Felipe Conceição Que pelo amor de Deus né Conceição Pelo amor de Deus Pode botar isso na sua conta Na minha opinião pode colocar na conta do Felipe Conceição Não teve a ousadia Ficou com medo do adversário Não tentou buscar o resultado hora nenhuma E a equipe da Juazeirense, o treinador da Juazeirense Notou, colocou a equipe para frente E conseguiu o resultado ali que precisava para levar a partida para os pênaltis Conseguiu um gol ali logo no finalzinho ali da partida Aos 40 minutos por aí, não me lembro bem Mas o Cruzeiro teve duas chances ali claras Uma com o Ayrton de cabeça E a outra ali no último lance da partida com o Ramon Onde teve aquela dúvida ali se a bola entrou ou não entrou E depois ele teve mais outra chance no rebote E chutou a bola na trave E o Cruzeiro eliminado A partida foi para os pênaltis ali na verdade Terminou em 3x2 nas penalidades Colocou o Romulo para bater a primeira cobrança Para trazer essa tranquilidade ali Um cara mais experiente E o que acontece? Ele erra a primeira cobrança Felipe Augusto vai para a segunda cobrança Erra novamente Aí já era Aí já era a responsabilidade toda para o Fábio Que era único Porque as mexidas do Conceição No final das contas ali Não tinha nenhum batedor de pênalti Era só jogador de defesa Só moleque da base Não tinha nenhum batedor de pênalti ali Oficial, um cara que podia chamar a responsabilidade Falar, vamos fazer o gol Deixa eu bater primeiro Foi o Romulo Chamou essa responsabilidade Não conseguiu converter em gol Felipe Augusto errou Depois teve o Adriano Fez o gol Teve o Cáceres Fez o gol E na última cobrança ali O Cruzeiro precisava fazer E defender Que era a quinta cobrança Matheus Barbosa Errou também E a partida terminou em 3x2 Aí nas penalidades A Juazeirense venceu no tempo normal E agora Voltar para a Série B Próximo confronto do Cruzeiro Acho que é contra o Goiás O time É o lanterna do campeonato Meu Deus do céu Não sei o que é aguardado desse Cruzeiro Para essa temporada não Me parecia que essa temporada Seria um pouco melhor Dava uma pequena esperança Para o ano Mas começou pior do que eu imaginava Lanterna do campeonato Eliminada na terceira fase Com todo respeito para a Juazeirense Que é uma equipe de Série D E agora Vai ser complicado Seguir aí No campeonato Então é isso aí galera Se você não é inscrito Como eu falei Se inscreva aí Vai me ajudar demais E deixa seu like aí Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau